Have you heard about London? I'm on China. Na contramão da tendência dos vídeos da internet, eu não estou aqui para te dizer que eu fiquei milionário com alguma receita milagrosa, porque a única coisa que eu sei é trabalhar e gastar meu dinheiro com viagens. E como o dinheiro é pouco, mas a coragem é grande, talvez essa minha receita te ajude a levantar essa sua bronzina que está queimando no sofá e talvez eu te faça viajar. Qual é o ser humano que não gosta de um rolê? Como dizia o sambista, ou é ruim da cabeça ou doente do pé. E quem aí também não gosta de um rolê aleatório? E um dia, relaxando em casa, recebe um e-mail de uma baita promoção de passagem para o Rio de Janeiro. Nem dei bola. Algumas horas depois, vejo uma matéria falando sobre a inauguração da maior roda gigante da América Latina, a Rio Star. Isso sim era um sinal. E sinais assim não podem passar despercebidos. E a ideia dessa viagem é a mais econômica possível. E até agora, eu só gastei 79 reais, porque o transporte até o aeroporto foi de carona. Agora, bora pro Rio. Observatório Nacional. 7 horas, 50 minutos, 20 segundos. 7h50, acabei de chegar aqui no aeroporto Santos Dumont. E agora eu vou escolher o meu modal. Bora. Cheguei aqui agora. A zona central do Rio de Janeiro tá muito tranquila. Até agora não me aconteceu nada. Rio de Janeiro. São as cidades onde eu estive. A cidade com mais personalidade. As cidades mais temidas do mundo. Mas a zona central parece ser bem tranquila. E agora, já montado na amostra mil grau, acelerando direto pro objetivo, sentindo o cheiro uniforme de esgoto que só o Rio de Janeiro tem, paro pra dar uma meditada na minha maior motivação pra fazer essa viagem. Em 2014, depois de ter um problema na travessia entre França e Inglaterra, acabei ficando só 8 horas em Londres, numa estadia que estava programada para 3 dias. Então, perdi vários passeios, como o da London Eye. Pra mim, pra um bom começo de aventura, tem que ter uma boa desculpa. Um rolé só por rolé é muito massa. E a desculpa é pra não dar aquele peso na consciência se está viajando só por viajar. E a minha desculpa pra esse rolé é essa daí. Mesmo eu precisando viajar 2.200 km em um dia. E o que eu acho que ninguém gosta em parte de diversões são as filas. É ou não é? Mas chegamos ao objetivo. A vista da roda gigante é bonita, ela é bem alta. Mas aí eu me amarrei mesmo, foi no rolé de patinete. Eu nunca tinha andado de patinete elétrico, cara. É muito massa. Já era hora de voltar. E eu não me atentei que minha passagem de volta era no aeroporto do Galeão. Então, fui até lá ouvindo sobre os riscos de trabalhar como motorista de aplicativo no Rio. Ainda bem que eu não ouvi essas histórias antes. E lembra que eu falei que a viagem era pra ser o mais barato possível? Pois é. E até agora eu só gastei R$ 230,79 no total. E o detalhamento dos gastos vão ficar ali na descrição. Comer em aeroporto nem pensar, né? Mas descobri que havia subido de categoria no programa da Companhia Aérea. O que me deu acesso ao lounge da Companhia Aérea e rango de graça. Uhul! Bora de volta pra casa. Doze horas depois, aqui estou eu, de volta à Brasília. Depois de ter curtido o dia inteiro no Rio de Janeiro. Fui lá, passei doze horas, andei de patinete, andei na Rio Star e agora estou aqui de volta. Pra viajar, basta querer. Se você tiver tempo, coragem e faro para passagens baratas, eu tenho certeza que você também conseguirá tirar aquela tão sonhada viagem do papel. E se você gostou desse vídeo, ajude esse canal a trazer materiais cada vez melhores para o YouTube. Até a próxima e Timbal! Tchau!